Eu ainda não acabei com vocês, birralhos. Eu ainda não revelei a minha forma final. A CIDADE NO BRASIL Agora, de onde nós paramos? Ah, sim! Parece que vocês, garotos, vão passar por uma situação complicada. Acaba com eles, chefe! Ei, o seu chefe te chamou de idiota bom pra nada! É, é disso que ele chama todos os empregados dele! É, é isso que ele chama todos os empregados dele! É, é isso que ele chama todos os empregados dele!